Pessoal, olha esse fricacê feito na panela de pressão, olha o queijo, gente, olha, olha, eu vou deixar a receita no canal certinho, agora eu vou virar no recipiente e vocês vão ver, tá bem? Pessoal, olha que lindo isso daqui, gente, olha, olha, um frango, isso aqui tudo é queijo, é muito queijo, tá? São dois tipos de queijo, vai aqui, aquele amarelo, são três tipos de queijo, a verdade é essa, que são o parmesão, que é a mozzarela, né, picadinha, e o queijo prata, tá? Tudo junto vai aqui, gente, é uma delícia. Aí se quiser pôr batata palha, eu tenho um pouquinho aqui, vou colocar, quiser ir no forno, pode ir, eu fiz na panela de pressão, mais rápido pra comer com arroz, isso aqui é uma delícia. Eu vou deixar a receita no canal certinho pra vocês, tá bem? Faça na casa de vocês, curta o canal, se inscreva, dê um joinha, isso aqui é uma delícia mesmo. Faça na casa de vocês, a receita vai ficar no canal. Obrigada, pessoal. Deus abençoe a todos.